E o irmão Arthur Neto vai nos dizer hoje que um são não é o pula-pula dentro da igreja, pois é queridos, se você não conhece o nosso irmão Arthur Neto, vai lá no Instagram, vai lá no TikTok, eu tenho certeza que você vai ver os vídeos dele que são bastante edificantes, mas antes de trazer esse grande homem de Deus falando sobre isso, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Nós estamos aqui todos os dias sempre passando para você notícias do mundo gosso, vamos ficar então com Arthur Neto falando sobre isso. Eu quero te explicar o que significa a unção de Deus sobre a vida de alguém, não confunda bagulho com unção, não confunda gritaria com unção, não confunda gente rodando e caindo na igreja com unção, unção não é isso, eu quero te explicar o que significa unção, você está preparado para isso? Então vamos lá, tem muita gente hoje que não consegue diferenciar o que é emoção e o que é unção, mas eu quero te explicar o que significa unção, bíblicamente falando, vamos lá. Em Lucas capítulo 4 verso 18, Jesus está numa sinagoga e aí ele toma o livro do profeta Isaías e ele vai ler, quando ele vai ler, cai nessa seguinte passagem, presta atenção. Preste atenção nesse detalhe, a unção ela é para alguma coisa, ou seja, quando Deus unge alguém, número 1, ele está separando esta pessoa para um ministério. Quando a unção desce sobre a cabeça de alguém, eu não estou simplesmente falando de um óleo sendo derramado sobre a cabeça de alguém, mas eu estou falando da unção que significa capacidade dada por Deus para exercer o ministério, então quem está cheio da unção, essa pessoa está capacitada por Deus para exercer uma função. Por exemplo, quando o óleo descia sobre a cabeça de alguém, ele estava, por exemplo, sendo separado para exercer a função de rei, ou de sacerdote, ou de profeta. Aqui, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, número 1, evangelizar os pobres, isso é uma missão, tem que ser separado por Deus para fazer isso. 2. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós podemos perceber pela Bíblia que a unção é a capacidade dada por Deus para exercer o ministério. A unção não significa gritaria, não significa rodar até cair, não significa fazer aviãozinho na igreja, não significa falar em línguas, nada disso. A unção de Deus é a capacidade dada pelo Espírito para que você exerça um ministério. Isso é a unção de Deus. Então, não confunda gritaria com unção, não confunda pula-pula com unção, não confunda gente rodando até cair no chão com unção, porque isso não é unção, isso é emoção. Simples assim. A unção de Deus.